Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao quadro Você Conhece aqui no canal Aquática Brasil. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do peixe palhaço, aquele mesmo que conquistou nossos corações no filme Nemo. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo incrível sobre a vida aquática. Conheçam o peixe palhaço, um verdadeiro showman dos oceanos. Esses peixinhos carismáticos são populares nos aquários e também nas telonas. E hoje, vamos descobrir fatos interessantes e curiosidades sobre eles. Preparados? Origem do peixe palhaço O peixe palhaço é um nativo das águas tropicais do Oceano Pacífico e do Oceano Índico, sendo frequentemente encontrado nos recifes de coral. Um verdadeiro habitante colorido. Nome científico Se você gosta de nomenclatura científica, saiba que o peixe palhaço pertence à subfamília Amphiprioninae, ou à espécie Premnas Biaculeatus, dependendo da espécie específica. Comportamento O peixe palhaço é conhecido por seu comportamento sociável e brincalhão. Eles vivem em colônias familiares e interagem de forma interessante com seu ambiente. Uma verdadeira comédia aquática. pH da água e temperatura Para manter nossos amigos palhaços saudáveis e sorridentes, é importante garantir um pH entre 8,1 e 8,4 na água. Ah, e não se esqueça de ajustar a temperatura entre 24 e 27 graus Celsius, simulando as condições naturais do habitat deles. Reprodução O processo de reprodução do peixe palhaço é realmente fascinante. Nele, a fêmea é dominante e o macho pode até mudar de sexo para garantir a sobrevivência do grupo. Uma verdadeira revolução aquática. Alimentação Nosso amigo palhaço tem um apetite diversificado. Ele é um peixe onívoro, alimentando-se de pequenos invertebrados, plâncton e algas. Além disso, eles também podem aceitar alimentos em flocos. Que refeição versátil! Variação de cores Preparem-se para o show de cores. O peixe palhaço nos presenteia com uma variedade de tonalidades e padrões. Podemos encontrar laranja vibrante, amarelo brilhante e listras distintas. Um verdadeiro arco-íris aquático. Antes de finalizarmos, aqui vão algumas curiosidades sobre o peixe palhaço. Sabiam que eles são imunes às toxinas das anêmonas? Incrível, não é mesmo? Essa característica permite que eles vivam em simbiose com esses organismos marinhos. Uma adaptação fascinante da natureza. Agradeço a todos vocês por dedicarem seu tempo para assistir ao vídeo. Lembrem-se de se inscreverem no canal e ativarem as notificações do YouTube para ficarem por dentro de todo o conteúdo fascinante que estamos preparando. Deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo mergulho no mundo aquático. Tchau! Tchau! Tchau!